A GOLD Virtual Airlines acaba de lançar um novo curso. Piloto Comercial Virtual de Helicóptero. Desenvolvido por pilotos reais, baseado em manuais reais. Acesse nosso site, inscreva-se em nossa academia e inicie seus estudos. A GOLD oferece toda a estrutura para você desenvolver seu aprendizado. CURSO DE PILOTO COMERCIAL VIRTUAL DE HELICÓPTERO. GOLD Virtual Airlines. Aqui seus sonhos voam alto.